O pai obrigar o filho a seguir a sua religião, né? Então, o pai religioso ali, se ele chama o filho para ir acompanhar, se ele deve obrigar ou não. O que você pensa a respeito? Olha, é muito comum que o filho siga a doutrina da fé a qual os pais estão inseridos. Então, é muito comum que o filho siga esses mesmos conceitos. Em raras exceções, ele muda a sua trajetória, porém, mais na fase adulta, onde ele já tem o discernimento, a clareza e também as condições de sua autonomia. Então, é muito comum, quando criança, ele seguir o que o pai, de certa maneira, o impõe. Até porque aquele espírito que ali está, está sob a responsabilidade dos pais que assumiram esse compromisso com ele. Então, é muito comum que a criança seja evangelizada dentro dos princípios morais que aquela família possui. Perfeito. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec. Recomeçar Podcast Espírita.